O que está se falando? Na bola, na bola É o Dini atrás do Dini Opa Falou, falou Segura Segura Zé Cabolegas fazendo aí Terceiro gol aí 3x1 aí para a equipe do Globo Azul E o Sol aqui está castigando O Solzão aqui está castigando 3x1 aí Esse Zeca Moleza fazendo aí Seu terceiro gol Terceiro gol aqui do jogo Já saiu Já saiu 26 Muito bem meus amigos São Ela está saindo aí o jogador Orlando Entra aí o camisa 19 no lado de Orlando 3x1 para a equipe do Globo Azul Falta em favor da equipe do Flamengo Que vai ser cobrado agora O Solzão aqui está quente O Solzão aqui está castigando São 11 horas e 54 minutos Na capital maranhense Sol mesmo forte Quem vai cobrar aí falta em favor da equipe do Flamengo Despejo do goleiro 3x1 São 11 horas e 70 minutos 전문지만 24 Qualquer 8x6 E o Solzão ali 10x7 5x7 7x7 8x7 Amarelo, tu fica!